O Zé, o trânsito está parado aqui na região da Rótula do Abacaxi. Parece que foi um atropelo que aconteceu agora. O trânsito ficou parado, a nossa equipe veio andando desde o lado extra, desde o lado do hipermercado e a vítima está aqui no chão. O SAMU já está no local, os policiais também. Ele está bastante machucado, no joelho, ali no braço também. Ele está consciente, parece que está tudo bem com ele. O paciente foi isso aqui, a gente foi passando o carro de fundo aberto, ele estava no fundo, tinha duas pessoas, o que estava dirigindo, o carona, tinha mais três pessoas no fundo, a gente estava todo mundo sentado. Só que no momento que ele dobrou aqui, quando ele foi passar para outro lugar, ele equilibrou, passou no buraco, só que fundo aberto. A frente que pega, o fundo fica mais leve. Quando ele passou no buraco, foi que jogou ele e ele caiu. Você equilibrou do carro? Você equilibrou, tem mais escoriações, tanto que não foi nem muito grave, para ver que foi mais enrolar, mas a gente estava até devagar. O acidente todo foi causado, o pessoal do SAMU já está retirando agora, mas tudo foi por conta desse buraco aqui. O pessoal está ajudando aqui, todo mundo ajudando. O que aconteceu? Ele veio na via dele normal, igual esse ônibus está vindo agora, esse ônibus Lapa, da empresa Achei, está vindo, e foi tentar fazer justamente o que o ônibus foi fazer agora. Desviar do buraco e está aqui aberto. Não conseguiu fazer a manobra, porque vinha um outro veículo do lado, ele perdeu o controle do veículo, subiu esse barro, na verdade, né? Perdeu o controle do veículo e como o carro é cabine aberta, quem estava, os passageiros que estavam atrás, se desequilibraram e ele acabou caindo. Eu passei aqui, automaticamente, quando eu terminei de passar, o carro passou, automaticamente, quase o carro me pega. Não me pegou, porque quando eu vi, eu rodei aqui rapidinho. Então, é uma coisa que tem que ser feita, é um algo da prefeitura, quem que seja, mas a prefeitura é quem paga. Então, se você paga uma pessoa para fazer, é para ser feito, não é para fazer um buraco e deixar ir provocando vários acidentes, como chegou quase a morte de uma pessoa aqui hoje. Tem que dar um jeito, tem uma providência para isso aí, para que venha evitar algo de acidente. Pois é, Zé, é a Avenida Barrozeis e ali está o buraco.